Mas tem mais talentos, tem mais talentos, nós também temos uma medalha de ouro, poderia considerar como uma medalha de ouro aqui de Santa Catarina, esta linda menina, essa linda menina Isabela Saquete, tem 15 aninhos, aluna da professora Patrícia Sardá, ela deu um show, gente, ela deu um show essa semana, vencendo a competição do Internacional Baltic Ballet. Ela competiu em quatro solos, sendo um deles contemporâneo, foi reverenciada pelos jurados, recebeu mais uma bolsa de estudos do Royal Ballet de Londres, e isso não é pouca coisa não, merece todos os nossos aplausos, e é disso que a gente está precisando, reverenciar a qualidade da nossa gente, o reconhecimento do valor de cada um que merece sempre um pódio. E que tal um momento com a nossa Isabela, a manezinha nas pontinhas dos pés? Não vou usar. E que tal um momento com a nossa Isabela, a manezinha nas pontinhas dos pés? A gente vai ouvir falar muito dela. Lindo, né? Talento que transborda. Apesar das intensas notícias, muitas vezes desagradáveis e até improdutivas, que circulam no nosso cotidiano e a gente não pode fugir delas, nada mais acalentador e estimulante do que ver cenas que engrandecem a todos e dão ânimo, porque revelam que não vivemos exclusivamente de uma política sanguessuga e de um vírus que se transformou em palanque dos aproveitadores de plantão. Tem muita coisa boa nesse nosso país verde e amarelo, como a Isabela que acabamos de assistir. Obrigado. 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 Obrigado.